Olá, tudo bem? Estamos começando agora mais uma edição do nosso programa Pensamento Crítico, o primeiro desse ano de 2018. E hoje formamos mesa com o nosso presidente aqui do Instituto de Estudos Latinoamericanos, o professor Nildo Ricks. E também temos a grata alegria de receber aqui o Daniel Correia da Silva e o Michael Claudio da Silva. Poderíamos dizer assim, pessoas que quando estavam na sua graduação, participaram aqui da vida do IEL, são crias do IEL, são presenças constantes aqui do IEL e agora profissionais atuando aí na vida, continuam estudando e discutindo a América Latina e consequentemente o Brasil. E o programa de hoje então não poderia ser outro tema, senão a conjuntura brasileira, depois aí do julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aconteceu no Tribunal Regional Federal da Quarta Região em Porto Alegre. Vamos aqui fazer uma análise desse dia 24, do que que significou esse julgamento, da mobilização popular que aconteceu e ver aí quais são os caminhos agora do nosso país e do futuro político, não só do ex-presidente, como o futuro político da própria política, no andar aí da carruagem para as eleições desse ano de 2018. Então começamos contigo, Nildo Ricks, uma análise aí desse dia 24 e tudo o que vimos aí de movimentação e a própria decisão dos três desembargadores. Bem, Helene, queria só registrar aqui que são criaturas e criadores do IELA, tanto Daniel quanto Michael desde o princípio, quando o IELA apenas era um projeto, uma ideia incipiente ainda. Se nós observamos desde uma perspectiva latino-americana, o que nós temos na América Latina é o que o meu dileto ex-orientador, amigo e sociólogo equatoriano chamava uma democracia restringida acerca dos chamados regimes eleitorais na América Latina. Essa democracia restringida convive bastante bem com a fraude eleitoral. Por exemplo, a fraude que levou Henrique Peña Nieto à presidência do México, fraudando as eleições contra André Manuel López Obrador. E com o apoio do Washington, o governo do México fazendo aquele descalabro em termos de soberania e questões sociais. Também convive com a destituição, a fraude eleitoral de tudo que nós vimos em Honduras, tranquilamente. O regime democrático, as democracias restringidas na América Latina convive perfeitamente entre o regime eleitoral e um terrorismo do Estado, tal como observamos na Colômbia. Percebe? Então, o regime democrático, isso que os liberais de direita e de esquerda falam sobre democracia, tinha que ser caracterizado como democracia restringida. Esse é o conceito limitado. Mas nunca otorgar o regime eleitoral a condição de regime democrático. E aqui no Brasil convive também com um relato petista que é o golpe contra Dilma, que é uma destituição de caráter parlamentar nas regras do jogo que mostram as vísceras de uma república lentista atravessada aqui pela corrupção e que decine o destino da presidente Dilma, um covil de ladrões e que conta, e aí que vem a tragédia do dia 24, com a cumplicidade do petiro, que não convocou o povo para se rebelar contra aquela destituição. E o capítulo do dia 24 ontem mostrou o que eu tenho dito no banco dos réus, tanto o judiciário brasileiro quanto o presidente Lula. O judiciário, porque desde que esse processo começou, é óbvio que o juiz Moro está numa caçada contra o presidente Lula, que se julgava acima do bem e do mal. Nós sabemos, eu tenho dito, a nossa população negra e pobre, amarga na prisão, o caráter absolutamente arbitrário da justiça brasileira. Não são invariavelmente pobres e negros a maioria daqueles 720 mil presos, o Estado violando o direito com a cumplicidade do Ministério Público, dos tribunais, dos governadores, como também 40, 45% deles sequer sem processo. Então a gente sabe que o judiciário é isso, o presidente Lula e o presidente Dilma sabem que o judiciário é assim. E durante 13 longos anos não atuaram em consequência para fazer uma reforma do sistema político e do judiciário. De tal maneira que dia 24 mostrou claramente, agora para setores de classe média, para o petismo cúmplice do sistema petucano, que havia uma perseguição e que os tribunais não são justos. E não são justos porque os tribunais, e mesmo o juiz Moro, não atua em consequência, com a mesma celeridade, com o mesmo objetivo, contra o senador Aécio Neves, que aí de maneira absolutamente escandalosa e corrupta, pega dois milhões, e Juca e todos esses políticos que estão aí. E Renan Calheiros, inclusive o Renan que já está em defesa de Lula fazendo uma aliança e o sistema se reproduzindo. Então dia 24 mostrou as vísceras de um problema que agora ninguém mais pode negar, nem repetir. Michael? Bom, indo na linha do que o Nilu está falando, eu acho que é importante também destacar de que tem surgido um discurso de que quase que como a injustiça tivesse começado com essa condenação de Lula. Como que a partir de agora não existe mais Estado democrático de direito no Brasil, enfim. Então destacar o caráter dessas democracias, dessas economias, dessas sociedades latino-americanas, como dependentes, como democracias restringidas, é importante. O Lula, ainda que se possa dizer que, com toda certeza, desde o julgamento de Moro, existe claramente um julgamento tendencioso... Uma caçada, né? Uma caçada. Uma perseguição, óbvio. Ainda assim, ele foi julgado duas vezes. Como o próprio Nilo falou, 40% dos presos brasileiros, isso é quase 200 mil pessoas, são presos que nem estão encarcerados e nem julgados foram. Então, eu acho que esse dado é importante destacar. A situação, enfim, a injustiça do judiciário brasileiro, digamos assim, do ponto de vista moral, não é uma característica que surge com o julgamento de Lula. Pelo contrário, inclusive o próprio petismo, ele ajudou a agravar esse caráter desse sistema, né? Então, eu queria citar aqui três exemplos de leis que foram aprovadas nos governos do PT, que reforçam o caráter de classe desse judiciário. A primeira é a lei de drogas, a nova lei de drogas, que, enfim, aumenta a perseguição ao usuário, na verdade, e ao tráfico. É o pequeno traficante, que é o grande traficante, claro. Que é o que termina atrás das graças. Exato, né? Enfim, o que a gente sabe de helicópteros, por aí, com cocaína, né? Isento. Isento, totalmente. Assim como o helicóptero não paga imposto, também não é pela lei. Exato. A lei antiterrorismo, né? Que foi aprovada pela Dilma e a lei também das organizações criminosas, né? Que se comprovado que de quatro pessoas a mais que cometem crime, existe uma divisão de tarefas, digamos, entre elas, já pode ser considerada uma organização criminosa. Então, nós quatro aqui, se formos realizar um crime, podemos formar uma organização criminosa. Então, são três leis que são aprovadas nos governos do PT e que aumentam o caráter de classe desse judiciário. É óbvio que o julgamento do Lula, ele teve, desde o começo, um viés político e, na minha opinião, ele vem a confirmar algo que começou em 2013, que é um processo em que, com as manifestações de junho, né? De desacordo entre o governo do PT e a burguesia brasileira. Um desacordo no sentido de que essa burguesia não via mais no PT um partido que conseguisse controlar essas massas adequadamente. E, enfim, isso eu posso até comentar um pouco depois sobre esse processo, né? Então, a injustiça, digamos assim, do sistema judiciário brasileiro não começa com o julgamento de Lula, mas ele tem que ser entendido dentro dessa perspectiva também de um julgamento que tem um caráter político, claro, né? É, e essa coisa que tu falas aí de que Lula serviu à classe dominante até um determinado tempo, agora ele realmente não serve mais. Então, por isso, o julgamento dele é rápido, por isso as coisas aconteceram dessa maneira vertiginosa e é isso mesmo que apresenta a realidade. Daniel, qual é a tua análise aí sobre o dia 24? Bom, Elane, é importante nesse dia 24 de janeiro registrar o seguinte, aquilo que em 2014 começou como uma grande operação da classe dominante para tentar recuperar a vitalidade do sistema político a partir da Lava Jato, ficou reduzida hoje em dia a uma disputa judicial entre Moro e Lula. A Lava Jato perdeu qualquer capacidade, se é que teve algum dia, de reformar o sistema político brasileiro. Então, é fundamental perceber que aquilo que começou gozando de um bom prestígio popular, como uma operação onde um legislativo já não servia mais à população, não representava um executivo desmoralizado, mas tinha um judiciário colocando as coisas em ordem, isso está completamente liquidado. Agora, com esse dia 24, a Lava Jato se reduz à Lula. A classe dominante viu que essa operação já não consegue ir para além de atacar aquele que foi o principal operador do sistema da democracia burguesa aqui no Brasil nos últimos tempos. E a partir disso, acho que foi muito bom também o julgamento do Lula ter tido uma grande repercussão em termos de transmissão ao vivo. Não foi uma transmissão em TV aberta, como foi a votação do impeachment, mas foi uma transmissão que também mostrou as vísceras do poder judiciário no Brasil. Isso também é importante sublinhar. Porque, na medida em que revela para a população que essa justiça é absolutamente uma justiça de classe, onde no sistema judiciário burguês, um juiz primeiro decide, depois ele fundamenta. Depois ele vai ver como é que ele justifica aquilo que ele já decidiu previamente. Todos sabíamos que Lula ia ser condenado. A grande divergência seria 3 a 0 ou 2 a 1. O resultado foi 3 a 0. E Lula está nessa operação de ser liquidado como uma peça dentro do sistema político brasileiro. Isso que o Nildo recupera aqui de um Estado, de uma democracia que tem que ser adjetivada na América Latina, essa democracia restringida, sublinhando aqui a obra do Agostinho Cueva, é uma obra muito importante para gente que trabalha na América Latina, porque é uma obra que vai absolutamente de encontro ao liberalismo de esquerda e ao liberalismo de direita, que tentam fazer uma leitura do cenário da democracia brasileira. Porque o liberalismo de direita atua sempre na tentativa de fazer uma avaliação de que o autoritarismo é uma peça chave do sistema político brasileiro, mas esse autoritarismo só se expressaria nas figuras tidas de esquerda. Então, sempre os políticos mais aliados à esquerda seriam aqueles que ultrapassam os limites das instituições, que avançam o sinal, que atropelam o rito do que seria uma democracia nos moldes ocidentais. E o que a gente vê é que, nesse sistema político, político. A direita também faz uso do autoritarismo de forma absolutamente desmedida, usando o pretexto de fazer as instituições funcionarem, que são instituições de classe, que atuam contra a maioria da população e que registram aquilo que o Michael e o Nildo levantaram aqui, desse sistema carcerário, por exemplo, no Brasil, que sequer leva 40% das pessoas a julgamento. E é vale registrar também que, durante os anos petistas, de 2005 até 2016, pelo menos, a população carcerária no Brasil dobrou. Passou de 350 mil pessoas aproximadamente para mais de 700 mil pessoas. Então, o petismo foi absolutamente cúmplice de todo esse sistema e agora ele não serve mais em função da dimensão da crise. E a gente pode repercutir isso um pouquinho mais para frente. Muito bem. A gente, então, vai encerrando esse primeiro bloco. Já voltamos. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje falando, primeiro programa do ano, sobre a conjuntura brasileira. E um dos aspectos, o Daniel falava sobre a mídia, um dos aspectos engraçados, para não dizer outra palavra, do julgamento do dia 24, foi a bandeirante, né? Que, enquanto estava dando a fala do advogado de defesa, 10 horas da manhã, já botou lá na tela da televisão dizendo, ampla maioria, por absoluta maioria, o Lula é condenado. Então, já estava com tudo preparado. Quer dizer, a gente mostra também toda essa armação midiática e tal, né? Onde reforça também a tese do golpe, né? Quando a gente fala, eu particularmente partilho dessa tese do golpe, né? Que não é um golpe que está acontecendo só no Brasil, é uma outra forma golpista que a gente vê acontecendo na América Latina, desde o Haiti, 2004, não, desde 2002, na Venezuela, com o golpe mesmo normal, com milico, enfim. E depois passando pelo Haiti, Honduras, Paraguai, né? E chegando no Brasil. Quer dizer, é um outro tipo de golpe. Então, quando a gente fala golpe, tem que pensar nesse processo latino-americano. Toda essa trama, né? Urdida entre a mídia, entre o judiciário, aquilo que já falamos aqui, a questão de classe. Então, eu queria agora, nesse segundo bloco, que a gente pudesse mostrar um pouco isso, né? Como que o Daniel falou que ficou aberta nessa ferida para as pessoas, vendo a fala dos desembargadores e tal. Vocês acreditam que esse tipo de informação que passa sem a mediação ao vivo, isso ajuda as pessoas a compreender melhor a realidade? Michael? Leandro, eu queria recuperar o que estava se comentando sobre a questão do... de golpe, né? Enfim. A história da América Latina, ela tem vários momentos em que existe um descompasso, digamos assim, entre a forma como se está administrando esse sistema e os interesses da burguesia. Em alguns momentos, existem soluções que se retira essa, digamos assim, essa classe reinante, como falou, chamo o Jaime Osório, está no poder, através de formas como as eleições, né? A gente pode ver o caso que aconteceu na Argentina, por exemplo, com a eleição de Macri. Mas em outros momentos, se busca outras formas de fazer isso, né? A gente, nos anos 60 e 70, a gente teve a questão da forma através da força, enfim, e do regime militar em vários, países, principalmente no Cone Sul. A classe, a burguesia brasileira, a classe dominante, ela encontrou uma forma dentro do sistema de conseguir trocar essa classe reinante, digamos assim, e tirar o PT dali e colocar o governo de Michel Temer, óbvio, com a cumplicidade do congresso que a gente tem ali. Por quê? Como eu estava falando antes, desde 2013 o PT mostrou a incapacidade de controlar as massas e a classe trabalhadora brasileira. Eu vejo que a burguesia necessitava cada vez mais de uma política de ajuste, que foi apresentada pelo governo Dilma, né? O relatório do Banco Mundial que saiu recentemente, foi divulgado com várias medidas, que a minha versão é o projeto da burguesia brasileira para o Brasil nos próximos anos. Ele foi encomendado ainda para o Joaquim Nevi, que era o ministro da Fazenda de Dilma. Acontece que o PT serve mais a esse sistema político, supostamente na oposição, justificando esse governo que está lá como governo golpista e se apresentando como uma solução dentro do campo, digamos assim, de esquerda, do que lá. Porque lá ele não teria condições de aplicar esse ajuste na medida em que é necessário para a burguesia e seus interesses. O PT, aplicando esse ajuste que começou com o Levi, mas agravando ainda mais, ele acabaria ou se desintegrando ou perdendo o poder originário que colocou ele lá no governo, que é o poder de conciliação de classes. Então, ao meu ver, o PT serve mais ao sistema político brasileiro, estando na oposição, se apresentando como uma alternativa dentro do campo da esquerda, se apresentando como o herói que vai enfrentar Bolsonaro, supostamente na direita, do que estando lá e aplicando esse ajuste. Por isso fica esse joguinho quase como se nós estivéssemos num sistema bipartidário entre PT e PSDB, entre essa suposta esquerda e a direita que está aí. Legal. Daniel, e tu, o que que me dizes? Bom, pegando esse gancho do Maicon aqui, essa dicotomia, esse cenário binário da política brasileira tem sido alimentado porque é funcional, de fato, tanto a PT quanto a PSDB fazer muito disso. Agora, tem um elemento novo aí, que é o elemento da crise e a profundidade dela. Por que que isso aparece? A gente poderia ver, por exemplo, por que que muita gente está comparando essa eleição de 2018 com aquela eleição de 89, que tinha uma multiplicidade enorme de candidatos. Esse aparecimento de vários candidatos diferentes mostra um rompimento dessa ordem política que durante muito tempo reinou aqui no Brasil, de fato, durante esse pacto do sistema aí entre PT e PSDB e um alimentando o outro, nessa pretensa rivalidade, mas os dois concordando no essencial que é a condução da política econômica contra a população. Quando o cenário se restringe, o petismo tem um recurso, que é alimentar cada vez mais o medo de um governo da direita e tentar incutir na população a ideia de que estaríamos entrando agora, desde o golpe de 2016 ou desde o julgamento de Lula, em uma espécie de estado de exceção. E eu queria registrar aqui que é uma bobagem absoluta falar que o Brasil poderia estar entrando num estado de exceção agora. Por que isso? Porque para as classes subalternas o estado de exceção é a regra, para sempre. Sempre um judiciário que atua contra as pessoas, sempre um sistema político que atua contra as pessoas, sempre subdimensionado dentro da sua possibilidade de atender a maioria da população. Então o estado de exceção já é. Se coloca hoje isso dentro do petismo como se ele pudesse acontecer. Por que? Porque ataca o seu maior líder eleitoral. E aqui vale registrar também o seguinte, Lula é uma liderança eleitoral, não é mais uma liderança política. Por que ele não consegue mais ser uma liderança política? Porque a capacidade de mobilização, mesmo agora para esse dia 24, foi substancialmente menor do que aquilo que projetavam os petistas e aquilo que mesmo Lula acreditava que conseguiria mobilizar perante a população em geral. A crise como um todo, ela antecipa essa discussão sobre o pleito eleitoral e o petismo quer faturar em cima disso, querendo transformar o julgamento do Lula num dos principais capítulos da eleição de 2018. E não foi. É importante registrar isso. Não foi um dos principais capítulos da eleição de 2018. A vida continuou para muitas pessoas. Isso não alterou substancialmente a correlação de forças dentro do país. Tem uma resposta conjuntural das forças de mercado, com a bolsa subindo, o dólar caindo, coisas que acontecem no dia a dia, mas são respostas absolutamente da superfície, da espuma e que não explicam especificamente aquilo que envolve a disputa de classes dentro do Brasil. A dimensão da crise e a desesperança que toma conta das pessoas. A gente está entrando no quarto ano de uma crise em que não se vê mais nenhuma dimensão das pessoas esperançosas. E como as pessoas perderam a esperança, o petismo tenta projetar em cima delas uma possibilidade de se viabilizar eleitoralmente em cima do medo, não mais a esperança. É o que eles têm a oferecer por enquanto. É, e o que a gente pode perceber nesse dia 24 é de que o petismo apostou numa... que poderia levar também pessoas fora do campo petista nesse discurso de defesa da democracia. De defesa da democracia, exatamente. E o que a gente viu foi uma resposta protocolar por parte dos demais partidos de esquerda, né, que lançaram notas, mas não se comprometeram de maneira nenhuma com essa tese, né. O que que tu diria disso? Bem, Elaine, você sabe que ao contrário de você, eu sempre coloco, entre aspas, o relato do golpe. Exceto se nós e o petismo, usando-lhe duas moléculas de honestidade intelectual, começasse a discutir quando começou o golpe. E o golpe começou com a presidente Dilma. Ela ganha uma eleição, rechaçando o programa de Aécio Neves, aquele playboyzinho da classe dominante brasileira, rechaçado aquele programa da Minifraga, e ela dá um golpe em toda a massa que votou nela, aplicando o programa de um ajuste recessivo, que todo mundo ficou atônito, e ainda observando que ela coloca uma ministra fazendo um banqueiro, o petismo convoca o presidente do Bradesco, o Trabuco, ele nega e manda um funcionário de quinta categoria, que é Joaquim Levin. Então, a presidente Dilma dá um golpe na eleição que ela recebeu. O petismo tem que tratar isso com honestidade. Sim, tem que fazer autocrítica, né, que é uma coisa que não faz. Não basta autocrítica, tem que reconhecer autocrítica, a gente faz. Se está num caminho de acerto... A autocrítica é uma coisa muito importante na tradição comunista, revolucionária, né, e eu diria até na tradição cristã, porque significa que o sujeito faz honestamente isso. O cálculo petista não está orientado por isso, nem pela tradição cristã originária, e muito menos pela tradição comunista, na qual a autocrítica de fato revela, porque a autocrítica supõe que o conteúdo das nossas ações está orientado pela crítica. Não é o caso petista. Então, o primeiro postulado do golpe é o golpe da presidente Dilma contra o resultado das urnas. Segundo, é o golpe da presidente Dilma em aplicar um ajuste que ela negou durante todo o processo eleitoral. Ela sabotou o caráter democrático de uma eleição, porque tu não vai pra televisão propor durante 45 dias um programa e depois aplica o outro. Bom, isto posto, é claro, que aí vem a questão que o Daniel coloca, por que que Lula e Dilma eram importantes para a classe dominante e agora não é mais? O petismo vem com relato. Não, porque agora começou a radicalizar, porque a presidente Dilma baixou a taxa de juros e atacou. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com que a crise cobrou do petismo, o petismo atendeu parcialmente. Mas os banqueiros, os latifúndios, as multinacionais queriam tudo. Isso aqui não se brinca com essa conversa. E destituíram eles, embora a PEC dos gastos, a Emenda Constitucional 95, foi apresentada pelo Barbosa, ministro da Dilma, no Congresso Nacional da Comissão de Finanças do Senado. O fim da Auditoria da Dívida, conquistado pelo deputado Ivan Valente, lá no Congresso Nacional em apoio da Auditoria Cidadã da Dívida, foi vetado pela presidente Dilma, a lei de drogas de 2006, sancionada pelo presidente Lula, a lei antiterrorista pela presidente Dilma. Eles estavam fazendo tudo o que a classe dominante queria. Mas a classe dominante não brinca em serviço, ela quer tudo. E mais ainda uma burguesia rapaz como a nossa. Então eles foram com tudo. E o petismo achou, como eu registrei durante tanto tempo, lá no programa Faixa Livre, no Rio de Janeiro, que está comprovado, e aqui mesmo no nosso programa, que haviam duas modalidades de ajuste. Uma rápida proposta por Aécio e uma lenta negociada proposta por Dilma. Só que a classe dominante não deu tempo, tirou. Então o relato petista do golpe, ele tem que ser temperado com a sua origem. E a sua origem é o golpe da presidente Dilma contra o resultado das urnas. Isso é imperdoável. Aí abriu. Quando ela fez isso... E por isso que não teve tanta defesa da população. Nenhuma defesa. E quando ela fez isso, Elaine, ela deu para a classe dominante, mas ela não fez sozinha, eu quero deixar claro aqui. O presidente Dilma não deu um passo sem consultar o diretor nacional do partido e o presidente Lula. Fizeram em comum um acordo. E o que fizeram? Acharam o seguinte, que eles podiam controlar a Avenida Paulista. Eles não entenderam o resultado da crise. Acho que tanto o Marco como o Daniel apontaram isso concretamente. E mais, quando eles abriram mão do resultado da eleição, dando golpe no seu próprio eleitorado, eles se desmoralizaram diante do povo. E aí a burguesia e aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional tem um faro de sobrevivência que nenhum de nós vamos ter na vida inteira, mesmo treinados, se nos dedicarmos a essa tarefa. Essa gente é de uma astúcia, de uma canalice completa que esse deputado e senador disseram agora, é hora. E eles vieram com tudo. E quem comandou? Os ladrões, os corruptos, os bandidos. E há os ladrões corruptos e bandidos que estavam tecendo acordos com Lula, com a FHC, com Dilma. E estão agora com o Temer. Olha a quantidade. A quantidade de ministros processados, acusados, delatados, que fizeram parte de todos esses governos. Como nós podemos atuar aqui impunemente com esse relato do golpe sem levar tudo isso em consideração? Percebe? Eu não desconheço a ofensiva da direita. Mas eu não atribuo à esquerda um papel de vítima. Menos essa que é a esquerda liberal representada pelo petismo. Porque eu participo de uma esquerda que não tem nenhum compromisso com isso aí. Muito bem. A gente então encerra esse bloco e já voltamos. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, a produção do Instituto de Estudos Latino-americanos. E hoje falando sobre a conjuntura brasileira. Falamos no segundo bloco sobre a questão da população. Por que a população não atendeu, digamos assim, de maneira massiva aos apelos dessa narrativa da defesa da democracia. E aí queria começar contigo, Daniel. Que pudesse fazer uma análise aí. Você que colocou que foi pouca gente em Porto Alegre. Há relatos aí de até de 80, 100 mil pessoas. Esperava muito mais gente, né? Então essa análise mesmo assim que a população está observando. As pessoas às vezes estão no silêncio. E o silêncio não quer dizer não ação, né? Às vezes o silêncio é justamente prestar atenção para preparar possivelmente uma ação, né? Claro. Bom, Elane, aí a gente tem talvez dois ou três aspectos a serem mencionados. O primeiro é que durante os anos petistas se operou, tanto em sindicatos, em movimentos sociais, um profundo processo de deseducação das massas, da população, para se preparar para as lutas. Por quê? Porque esse conjunto de elementos aqui, que tanto o Mildo quanto o Maicon sublinharam de ataques aos trabalhadores, sempre apareceu negociado com os seus principais dirigentes. E esses dirigentes tinham uma missão, que era adormecer a rebeldia popular e aceitar, porque ganhava-se um pouco, perdia-se outro pouco. Então dentro do modelo, do processo todo de conciliação de classes petistas. Atendendo a burguesia no atacado e atendendo a população em geral no varejo, com pequenos avanços. Quando isso não fica mais possível, as pessoas precisam entender agora o que está acontecendo. O que a gente tem? O petismo alimentou, inclusive, uma ilusão. Digamos que da fronteira para fora do Brasil e da fronteira para dentro. Da fronteira para fora, aquela ilusão de que o Brasil era agora um país emergente. Tinha finalmente alçado uma categoria que poderia disputar os rumos da política mundial com os outros países. Superando o subdesenvolvimento, a dependência. Exatamente. Sem tocar nos temas estruturais do nosso país. Uma falácia completa que se revelou exatamente quando a crise estoura. Então, da fronteira para fora, todo esse discurso de um Brasil potência que não se sustentou por uma década. E da fronteira para dentro, uma operação ideológica de baixíssimo nível que era tentar fazer a população acreditar que todo mundo poderia ter algum grau de superação das suas dificuldades diante do esforço individual. O petismo foi muito conivente e cúmplice da figura do mérito, que sempre critica na direita dessa meritocracia e tal. Mas, um partido que é operador e criador de um processo como o das microempresas individuais, tentando colocar o capitalismo nas favelas ou coisas desse tipo, isso vai gerando um processo de otimismo ingênuo nas pessoas, vai gerando uma certa mobilização absolutamente efêmera, que se revelou logo em seguida. E se mostrou que todas essas eram operações do capital. Quando a crise estoura, o que a gente tem? Várias dessas microempresas fechando, essas pessoas voltando à condição de classe trabalhadora mais genuinamente, porque nunca deixaram de ser, mas é serviço do capital e cada vez mais sem direitos. E isso vai sendo operado nessa retirada massiva de direitos em pessoas que agora não conseguem mais ter uma capacidade de mobilização, porque se deseducaram para a luta por um lado, se viram por outro lado como empresários e projetam agora em cima do partido dos trabalhadores o padecer da sua situação. E agora não se vêem mais como operadores aqui do conjunto de medidas dentro do sistema capitalista periférico. E aí essas pessoas agora, o que elas têm colocado para elas como principal para operar? Elas têm aquilo que a classe dominante tenta gerar o tempo inteiro em termos de esperança. O PIB cai 7% em dois anos, quando cresce 0,1% a classe dominante tenta mostrar que aquilo aí é uma boa notícia. O país paralisado no desemprego e a classe dominante tentando mostrar que o emprego vai se recuperando, mas ele não se recupera. A classe dominante parou de aumentar o desemprego e as contratações que houve, os dados da PNAD vão mostrando isso, os dados de emprego no Brasil vão registrando que esses empregos são absolutamente, na sua maioria, empregos de característica informal, ou seja, que continuam mantendo a classe trabalhadora em uma condição muito subjugada, muito aquém daquilo que precisa. E é o que a classe dominante tem a oferecer, números modestíssimos e o massacre sistemático da classe trabalhadora, que não reage porque se deseducou em 13 anos de governos petistas alimentando essas ilusões. E aí a gente precisa inaugurar um processo de uma nova prática política, muito mais radical, muito mais para cima, e que tem sim que fazer o rechaço da conivência do petismo com todas essas práticas desse período. O Nildo tem falado bastante nas entrevistas que tem dado, nas análises que faz, e justamente não compactua dessa ideia de que há uma certa apatia nos trabalhadores, de que contabiliza aí uma série de greves, etc. Mas tu não dirias que essa reação dos trabalhadores é pontual? Quer dizer, falta uma organização? A gente teve em alguns momentos na nossa história, por exemplo, uma central única dos trabalhadores que organizava nacionalmente uma luta contra os grandes ataques aos trabalhadores. E agora nós tivemos, por exemplo, a reforma trabalhista, que passou brancas nuvens, sem uma, não que não foi sem reação, mas uma reação nacional, organizada, articulada. O que tu me diz? Bom, o que eu registro é que nós tivemos, no ano passado, quase 2.100 greves registradas, só aquelas que não foram. Segundo, o número de lutas no campo é gigantesco. A luta por moradia nas cidades é enorme. E, claro, o que está acontecendo? A central sindical, o principal delas, a central única dos trabalhadores, não dá um passo sem consultar o Lula. E o Lula não está interessado, não está interessado em enfrentar o sistema de maneira alguma até agora, e não estará. Esse é o ponto. Eu quero saber. Hoje eu tomo em conhecimento que a Polícia Federal, os tribunais, determinaram a apreensão do passaporte do presidente Lula. Se isso é verdade, está se encaminhando para uma prisão. nós vamos ver as consignas do PT. O PT diz o seguinte, que eleição sem Lula é fraude. Quanto tempo vai durar se a consignia? Por que a população não se mobiliza? Porque a população não acredita nos partidos e nos políticos que estão aí. E eu digo que esse é um dado de lucidez da população. Eu sei que tem gente que não gosta, mas eu tenho que dizer isso com muita clareza. A população não acredita na maior parte dos partidos políticos, especialmente o grande, e os políticos incluem o Lula. E aí o que acontece? Quando a população vê que o seu principal líder eleitoral, não liderança popular, líder de massas, que o Lula não é. O Lula é uma referência eleitoral indiscutível. Isso não adianta brigar contra os dados. Faz qualquer pesquisa, está lá dito. Inclusive o Lula é uma coisa e o PT é outra. E o PT é outra. Agora o PT já está com o bordão. Eleição sem Lula é fraude. E se Lula não for candidato? O que Lula vai fazer? Ele já disse que vai ser cabelo eleitoral. E se ele for preso? O petismo já está colocando aí que ele vai ser um mate desde a cadeia. Mas se é fraude, então o PT não pode participar. Se é uma fraude, então qual é a consequência partidária? O PT diria se ele não participa dessas eleições, como a oposição fez em Honduras. Percebe? Mas o petismo, atravessado por interesses parlamentares, maracutaias de articulação com empresários, responsabilidade, entre aspas, com prefeituras e governos do Estado, não vai participar de uma eleição? Eles estão interessados em melhorar esse sistema e não em enterrar esse sistema que o Estado é rolando. Então, veja como, nesse contexto, a população não entra em bola dividida. Ela acredita numa mudança. Ela tem fé na política, não nessa política, não acredita no conto de fadas do petismo, que colocando os pobres no orçamento, e eles perguntam, qual o orçamento? Se os caras estão fazendo um ajuste como esse, tirando direitos alimentares, como é que vai ter o orçamento? Quando nós tivemos a oportunidade de fazer a auditoria da dívida, Dilma e o petismo bloquearam. Nós podemos ter o orçamento sem a auditoria da dívida e sem cortar a jugular do orantismo dessa fada da especulação? Não, não podemos. Então, veja que, nesse contexto, a população não acredita e tem sobradas razões para não acreditar. Então, o petismo faz parte dessa grande crise moral e política dos partidos da classe dominante. Eu sei que tem muita gente que se comove e diz assim, é uma sacanagem com o rumo. Perdoa a expressão, mas é a verdade. O povo diz, no boteco, no braço, no joga-bola. É, porque vê outros bandidos aí, né, que nunca serão pelos. Claro, e vê que tem dois pesos, duas medidas, mas nós estamos dizendo quanto tempo que é assim. O petismo achava que podia administrar de maneira competente, mais competente que os tucanos a ordem burguesa. E não pode, esse é o ponto. Agora nós chegamos numa encruzilhada que tem uma nova possibilidade de fazer política e novas exigências sociais. E o petismo não pode responder. A classe dominante também não pode, porque os tucanos é uma miséria, uma falcatrua uma atrás da outra, do mesmo que lá, que é o pior. Então, agora se apresentou um novo cenário. Está renascendo uma nova esquerda e uma nova prática política. Calma, vem tudo a seu tempo. Michael, tu há pouco tempo escreveste um texto falando sobre todo esse pacotaço do Banco Mundial, quer dizer, queria que tu pudesse falar um pouco sobre isso nesse contexto que nós estamos falando aí, dessa pseudo-apatia, digamos assim, um silêncio expectante da população. E essas coisas que ainda estão por vir, porque a proposta do Temer é aprofundar ainda mais essas medidas de ajuste e de recessão em cima dos trabalhadores. E o relatório, inclusive, como eu tinha falado antes, que foi encomendado pelo Joaquim Nevi ainda no governo de Dilma. Esse relatório, ao contrário do que a impressão que eu tive quando a gente acompanha as mídias, era de que aparecia muito a questão da privatização da universidade, enfim. Mas ele vai muito para além disso, ele ataca em todas as direções, digamos assim, das camadas populares. Eu vou indicar que algumas das medidas que aparecem lá, que na verdade são medidas que objetivam, digamos assim, na prática, garantir o que já está na lei, que é o congelamento do gasto público, através da... A emenda constitucional 95. Exatamente. Então, eles identificam que para que essa emenda consiga se implementar, isso exige que a redução dos gastos seja de 0,6% do PIB, de tudo que é produzido no Brasil, anualmente, durante a próxima década inteira. Então, os gastos teriam que ser reduzidos 0,6% anualmente durante os próximos 10 anos. E aí, as medidas que são apresentadas são, entre algumas, as mais importantes, desvincular as aposentadorias do salário mínimo, ou seja, os salários mínimos seriam reajustados, as aposentadorias não. Salários mínimos que a gente já sabe que é uma miséria, o atual 954 reais, não chegaria aos mil reais. Outra coisa que é absurda, transformar a aposentadoria rural em uma espécie de benefício social, como o Bolsa Família. E a gente vê também a própria Bolsa Família, que surge lá como Bolsa Escola. Aí são 18 ou 22 milhões de brasileiros. Exato. Meus dois avós, inclusive, recebem aposentadoria rural. Mas a gente vê o quê? A própria relação com esses programas assistencialistas como Bolsa Família, Bolsa Escola, que também se originam de um receituário do Banco Mundial, que são programas interessantes porque eles impedem que as pessoas virtualmente morram de fome, mas possibilitam uma remuneração que seja muito abaixo de um salário. Então a ideia é de que se fosse transformado a aposentadoria rural em vez de um salário num benefício que garantisse que as pessoas não morressem. Simplesmente isso. E olha lá. Inclusive, a gente chegou a comparar as remunerações médias do Bolsa Família com as remunerações médias das aposentadorias rurais. Já demonstra o absurdo que é também a própria aposentadoria rural, que também deixa o agricultor praticamente morto. Do ponto de vista da educação, além de acabar com a gratuidade das universidades públicas, eles propõem extinguir a vinculação constitucional dos gastos da educação em 25% nas receitas dos municípios. Hoje as cidades e os municípios têm que gastar do seu orçamento 25% com a educação. E eles propõem que isso tem que ser extinguido. E acaba aí aumentando a quantidade de estudantes por salário de aula, que a gente já sabe que é alta, e também diminuiu o número de escolas públicas. O processo, na verdade, já estava acontecendo lá em São Paulo, por exemplo, quando a gente analisa as escolas que foram fechadas. E as ocupações, né? Na saúde, eles propõem o fechamento dos pequenos hospitais, entre aspas. Então, as filas dos hospitais tendem a aumentar a partir dessa proposta. Na assistência social, outra medida que me chamou a atenção foi que eles propõem que os benefícios sociais tenham uma limitação de valor por família. Então, uma família em que tivesse, por exemplo, alguém que recebe Bolsa Família, outra pessoa que recebe aposentadoria rural, e aí vamos supor que uma terceira pessoa recebesse o seguro-desemprego, na soma desses benefícios, se atingisse um determinado patamar, ele deixaria de receber o benefício. Então, veja que a família acaba se tornando quase que uma unidade de conta para eles. Voltamos ao início do capitalismo, né? Outro, óbvio, que com certeza aparece é a questão da gestão de pessoas e os supostos privilégios que existem nos servidores públicos, né? Exceto no judiciário. Claro, aí não se toca, né? Juiz é intocado. Judiciário e força voanável. Exato. Então, aparece como suposto privilégio, né? Isso depois eu posso discutir também no próximo bloco, essa ideologia do privilégio que aparece como alguém que recebe o Bolsa Família, 70 reais, e apresentado como um privilegiado nessa sociedade. Muito bem, a gente encerra então mais um bloco do nosso programa Pensamento Crítico e já retorna. Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-americanos aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. E a dica de leitura que a gente dá no programa de hoje é uma dica bem pertinente, né? Que é o livro O Junho Brasileiro e Seus Desdobramentos, o junho de 2003, que foi organizado pelo Franco Rodrigues. Tem vários artigos, várias análises sobre esse episódio que foi no levantamento popular que aconteceu aqui no Brasil e tem então várias análises aqui no livro. Tem texto meu, tem texto do Nildo e outros companheiros aí. Então fica a dica, tá bom? O nosso último bloco aqui já falando sobre o julgamento de Lula, já falando sobre a mobilização popular e tal. eu queria que os meus colegas aqui apontassem o futuro, né? Agora, assim, o que parece claro é que o Lula vai continuar insistindo nos recursos dentro do do sistema judiciário, quer dizer, continua essa lógica de acreditar no sistema, né? Porque se tu vai fazendo recurso, recurso, sabendo que tudo isso já está dado, né? Por que insistir nisso sabendo que, né? Bom, enfim, é o ritual, né? Que tem que se seguir. E, por outro lado, também, como é que a população vai ser preparada, né? O Daniel já dizia que houve um um desesquentar dos tambores, né? Ao longo de todo o governo petista e agora como se acredita, Daniel, que poderia haver um esquentar de novo desses tambores ou é tarde demais para isso? Não há tempo. Bom, Elane, sem dúvida que esses tambores podem esquentar. É importante sublinhar, né, algumas coisas. Desde o início da crise desapareceram no Brasil mais de 100 mil empregos industriais na região do ABCD paulista. Isso significa que a produção de riqueza no país efetivamente declina, como os dados revelam, e as saídas que a burguesia apresenta foram, em primeiro lugar, para recuperar o crescimento tem que congelar os gastos. Muito bem, os gastos foram congelados e o crescimento não vem. Para recuperar o emprego precisa fazer a eliminação das leis trabalhistas. As leis trabalhistas foram eliminadas e o saldo é de menos empregos do que mais empregos em 2017. E agora o apelo pela eliminação da Previdência. E aí tem um dado curioso, porque a classe dominante esgota as suas ferramentas para tentar recuperar a legitimidade popular. E a agenda está toda dada, o Michael leu aqui, porque aí se passa, por exemplo, a supressão da Previdência Social, eles vão reclamar que tem que privatizar a universidade pública. E a agenda está toda dada, e nenhuma delas vai recuperar, todas elas são de guerra com os trabalhadores. Agora, o que o petismo faz contra isso? Bom, está sendo aventada aí a possibilidade de uma greve geral no dia 19 de fevereiro, só que ela tem o mesmo mote daquela greve tentada no fim do ano passado que acabou não acontecendo, que era a seguinte, suspensa, inclusive, suspensa pelo petismo, pela CUT, sobretudo, que é assim, se colocarem a Previdência para votar, o Brasil vai parar. E tem que ser absolutamente o oposto, o país tem que parar para essa agenda não entrar no Congresso Nacional. Perfeito. Essa é a lógica, tem que seguir assim. Bom, então, o que a gente percebe disso? O esgotamento da burguesia em apresentar soluções porque ela toda hora tem que justificar algum massacre em cima dos trabalhadores para dizer que o emprego vai voltar, que o crescimento vai voltar e nada disso se verifica. E, por outro lado, a outra face disso que seria o liberalismo de esquerda pensado, sobretudo, pelo petismo alimenta as ilusões do sistema tentando fazer esse joguinho com as greves, brincando com a população que sofre no dia a dia os efeitos da crise e brincando também com o sistema porque faz esse simulacro porque vai levar a discussão do Lula até as últimas consequências porque tem que estender a projeção da possibilidade do Lula ser candidato para a população então vai alimentando isso nos recursos e vai apelando para o sistema e isso tudo se esgota a população percebe que isso tudo se esgota e aí eu queria sublinhar o seguinte nos países centrais a gente tem nos Estados Unidos por exemplo 43 milhões de pobres registrados 43 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza nos Estados Unidos isso é uma quantidade enorme de gente na maior potência do mundo nos próprios Estados Unidos pesquisas que vão revelando que as pessoas tem hoje muito mais rechaço ao capitalismo e às grandes corporações do que um projeto de vida socialista do que um modelo socialista de sociedade no centro do sistema também a gente pode sublinhar na Europa que está registrando agora a primeira geração desde o pós-guerra que vai ter um padrão de vida pior do que a sua geração anterior pior que seus pais pior que seus avós enfrentando todo esse problema do sistema então não tem a menor chance da gente tentar restituir uma paz social aqui por dentro do sistema e a população se levanta porque percebe esse dado de realidade e a gente vai tendo agora as primeiras gerações que não nascem mais naquele sentimento de gratidão ao petismo de gratidão a tudo que se fez por eles a uma melhora substantiva da sua vida e que isso desapareceu rapidamente mas a gente vai tendo as primeiras gerações que já nasceram digamos assim nas vacas gordas e estão tendo que enfrentar agora duramente esse período de vacas magas e entram na política por conta disso e aí a função da esquerda é mobilizar essas pessoas não alimentando as ilusões de que a gente pode refundar o sistema dentro das suas bases e sim a geração do sistema novo isso já está em xeque no centro e a gente tem plena capacidade de colocar isso em marcha aqui na periferia eu queria explicar o que me parece essencial para ver o futuro no futuro é impossível prever o que vai acontecer mas eu digo que nós entramos numa época revolucionária é diferente de uma crise revolucionária nós dentro do marxismo estudamos e observamos o que é uma crise revolucionária quando os de cima já não podem governar e os de baixo já não aceitam o governo dos de cima tal como apareceu na grande revolução russa apareceu na revolução mexicana apareceu na revolução nicaragüense na revolução cubana na revolução vietnamita nas grandes revoluções do mundo na revolução chinesa mas por que eu digo que agora entramos numa época revolucionária pela narrativa do Daniel porque é um momento em que a burguesia não tem nada para oferecer está no ofensivo uma guerra de classe contra nós tirando todo tipo de direitos e assegurando um futuro nebuloso ou trágico para amplos setores sociais que não tem mais direito a ilusão de qualquer tipo e essas são as épocas em que nós podemos fazer as grandes escolhas quando o sistema é caótico quando entra em crise etc então veja que nesse sistema é o que eu afirmo que nós entramos numa época revolucionária poderemos entrar numa crise revolucionária ou pá depende precisamente do que? da capacidade de resposta da esquerda se a esquerda tiver lucidez para esse momento se a esquerda observar as tendências da conjuntura nacional latino-americana e mundial se a esquerda não fizer concessões para uma consciência ingênua se assumir plenamente todas e cada uma das determinações trágicas difíceis dessa conjuntura a esquerda sai desse processo como o novo e é preciso a esquerda assumir essa responsabilidade para isso a esquerda precisa ter um diagnóstico e atuar em consequência terceiro no curto prazo aqui no Brasil eu não sei quais serão as consequências de uma eventual prisão de Lula se Lula é preso como se comportará o petismo que é um partido da ordem se Lula é preso o petismo participa das eleições ou boicota as eleições isso é uma questão que tem que ser colocada se o petismo coloca um plano B e participa das eleições ele é cúmplice da arbitrariedade não poderá mais criticar o juiz Moro e a arrogância e o caráter e o fraude lendo desses tribunais terá que baixar a guarda agora se Lula consegue litigar nos tribunais no Tribunal Superior Eleitoral no Supremo Tribunal Federal registrar a candidatura e ser impugnado até dia 15 de agosto não ser concorrer e ganhar as eleições um outro cenário se abre qual será o cenário? o cenário que eu quero dizer claramente Lula num governo eventual governo Lula ele faria cada uma dessas reformas que estão sendo colocadas aqui a maneira lulista a maneira petista que faz de conta que não faz mas faz dá algumas migalhas para as classes populares e garante o filé mignon para a classe dominante é para isso que o petismo serve é para isso que está Lula aí eu assisto com muito cuidado os discursos do Lula eu dou extrema atenção eu não brinco em serviço nisso e aí o que eu vejo? Lula não diz uma palavra fora da ordem trafica com a esperança do povo brinca com a emoção do povo vulgariza a política não coloca os grandes assuntos de Estado da economia da política externa veja que o Lula ao contrário do que fazia a Chave do que fazia a Fidel do que fazia o Morales coloca a população os grandes problemas politizam a população e o Lula continua com uma ladainha vulgar que é irresponsável diante do drama do país com metáforas pobretonas parece aqueles apresentadores de televisão esse Luciano Rupo por exemplo que vai lá sorteia uma casa um carro velho e trafica com a emoção do povo é a versão na política daquele tráfico com a esperança do povo na televisão que é nefasto então veja que nessa hora que nós precisaríamos de um líder popular que o que a história está mostrando para nós é a incapacidade do Lula de assumir as consequências graves profundas de uma conjuntura e que veio para mudar o rumo do país aprofundando a dependência sobre o desenvolvimento da miséria exploração a falta de soberania todo o resto então nós eu não descarto nada mas eu queria afirmar que por isso mesmo nós entramos numa era revolucionária que poderá parir uma crise revolucionária agora nós vamos ter que acompanhar isso para e passo a nossa função não é vaticinar sobre o futuro alertar sobre os perigos e atuar em consequência no limite das nossas forças com a honestidade política que nos cabe e com a práxis que está ao nosso alcance é e fazer as análises sem se importar com as pedradas porque a gente não está aqui justamente para ser bonzinho fazer o comentário que interessa a determinadas pessoas e se você me permitir isso que é muito importante que a Eliane está dizendo os acadêmicos no Brasil eles querem ser eles estão em um concurso de bom mocismo ser simpático é temos que dizer às vezes o que a gente está descobrindo não nos favorece inclusive pessoalmente mas se a função da inteligência crítica existe é não somar com o bom mocismo mas dizer aquilo que nós estamos profundamente convencidos isso aí Michael eu só queria adicionar o que o Nildo comentou sobre também o Lula o que essa situação revela também de cumplicidade dele do PT com o sistema político brasileiro porque veja se já existia claramente uma cumplicidade na medida em que a Dilma sofre um processo de impeachment não convoca as massas e não enfrenta abertamente esse processo pelo contrário acaba ratificando essas instituições que estão ali agora isso está no grau maior ainda do próprio petismo de Lula de estar sofrendo esse processo e de não convocar as massas ou de não enfrentar propriamente isso assim como eu acredito que o PT também mesmo que Lula seja condenado vai apresentar um candidato então mais uma vez digamos num terceiro episódio ratificando a sua cumplicidade com esse sistema nesse contexto Michael me permita a ideia de uma desobediência civil do petismo não existe não existe essa ideia existe o desejo das pessoas de desobedecer mas não tem essa chamada e isso é importante dizer porque não é que essa ideia essa vontade de desobediência civil não esteja em alguns militantes individuais do petismo mas ela não está nas lideranças não está no partido e nas organizações que são mas tu não acha não é que só não está no petismo está na população claro o que falta é saber se Lula no petismo seria capaz de encabeçar a desobediência civil e em minha opinião isso encontra até um certo respaldo eleitoral hoje na figura do Bolsonaro como uma representação de um certo radicalismo a esse sistema que está aí ainda que seja um radicalismo de direito então as pessoas encontram na figura eleitoral do Bolsonaro alguém que está criticando esse sistema eu queria só adicionar também a questão que o Daniel comentou aqui sobre a situação social dos Estados Unidos veja essa democracia que nós temos aqui desde o fim da ditadura militar na América Latina essa democracia formal ela é incapaz de resolver efetivamente os problemas que são dados pelo capitalismo independente que são ainda maiores do que esses problemas enfrentados pelos Estados Unidos que na conjuntura atual já são graves então ela acaba sendo a dominante digamos assim um discurso do privilégio é esse o discurso que é defendido pelo Michel Temer é esse o discurso defendido pela burguesia mas também é um discurso defendido muitas vezes por uma esquerda liberal de que existe uma parcela da sociedade brasileira que é privilegiada e aí eu não estou falando da burguesia eles não falam da burguesia eles estão falando na verdade de uma parcela da classe trabalhadora e da classe média das pequenas camadas da classe média e de nós funcionários públicos e de nós funcionários públicos então veja o mesmo documento do Banco Mundial que apresenta propostas por exemplo de privatização da educação pública da cobrar mensalidade ele se justifica dizendo que somente 20% dos estudantes fazem parte dos 40% mais pobres da população mas veja o que que são os 40% mais pobres da população brasileira na população os trabalhadores brasileiros entre eles 50% estudados de 2016 recebiam menos do que um salário mínimo veja 50% dos trabalhadores em 2016 isso é antes quer dizer já era um momento de crise mas a situação atual é ainda pior desde 2016 a nossa taxa de desemprego subiu de 11,5% para 13,7% isso é a taxa oficial a gente sabe que a situação é muito pior 5% dos trabalhadores brasileiros eles tem uma renda média mensal de 47 reais imagina o que é viver com 47 reais por mês essa é a situação da classe trabalhadora então é óbvio que existe uma grande parcela da população brasileira que não tem acesso à universidade mas cobrar a mensalidade daqueles que estão ali não resolve a situação o que tem que se fazer é buscar a universalização dessa universidade então essa ideologia do privilégio ela surge como uma importante arma para esse governo que está aí à direita no sentido de justificar as reformas mas ela também aparece em setores da esquerda que são os setores liberais a esquerda liberal como uma justificativa para se opor digamos a uma espécie de fascistização da sociedade brasileira de identificar por exemplo do eleitor de Bolsonaro imediatamente uma pessoa que é reacionária uma pessoa que é antitrabalhadora não entender que muitas vezes tem trabalhadores sim que estão pensando eleitoralmente em votar em Bolsonaro e vamos lá de certa maneira mágica a idade que acaba sendo representada por ele e ainda falando sobre a desobediência civil é importante lembrar o exemplo de Honduras que desde o golpe de 2009 vem se manifestando inclusive com a figura do próprio Mel Zelaya que foi deposto e que agora comandou a oposição que foi fraudada na frente da batalha nas ruas quer dizer lógica e considerando Mel Zelaya que é um fazendeiro um homem que vem da classe dominante você imaginaria Lula nesse papel alguém que está nos ouvindo pode imaginar que Lula assumiria o comando eu imaginaria poucas lideranças eleitorais brasileiras nesse papel só para a gente lembrar os outros países irmãos da nossa pátria grande estão enfrentando é claro que Honduras está colocando os mortos muitos mortos mas a luta é essa então tá pessoal a gente termina o nosso programa agradeço a todo mundo espero que a gente tenha podido trazer elementos importantes para boas análises de cada um de vocês tá bom? a gente volta tchau